Somente nos primeiros 20 dias de fevereiro, Três Lagoas registrou quase o dobro de chuva esperado para o mês. As chuvas em fevereiro estão acima da média histórica em todo o Mato Grosso do Sul. As chuvas ocorridas estiveram associadas à atuação de frentes frias, deslocamento de cavados, disponibilidade de calor e umidade à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica. Em Três Lagoas, de 1º a 20 de fevereiro, já choveu acima do esperado para o mês. Somente na região da usina hidrelétrica de Jupiá, em Três Lagoas, nos 20 primeiros dias de fevereiro, já choveu 531 milímetros. Devido ao excesso de chuva aliada à abertura das comportas, o volume do rio Paraná aumentou consideravelmente. Segundo o meteorologista Natálio Abraão, o esperado para fevereiro em Três Lagoas era 168 milímetros de chuva, mas a média já atingiu 327 milímetros, quase o dobro do esperado para o mês do carnaval. Na região de Ilha Solteira, choveu 241 milímetros, enquanto que na área central de Três Lagoas, 209 milímetros. Vários municípios de Mato Grosso do Sul já superam a média histórica nos primeiros 20 dias de fevereiro. O excesso de chuva acima da média nos últimos dias elevou, inclusive, o nível do rio Paraná, em Três Lagoas. Na semana passada, subiu acima do normal, avançando, inclusive, alguns metros sobre a prainha do rio Paraná, em Jupiá. Nesta semana, o nível já estava mais baixo, se comparado à semana anterior. O pescador Edmilson Donizete da Silva mora 15 anos em Jupiá. Ele diz que em outras épocas, o rio Paraná já esteve mais cheio. Nós já tivemos enchente aqui muito maior que essa, né? Agora é mais tranquilo. Eu acho que é mais tranquilo. O pescador conta que o rio já ultrapassou sua residência, que fica às margens do rio Paraná, em Jupiá. A água já chegou nessa lagoa nossa aqui, já atravessou pelo fundo da minha casa. Chegava antigamente até na subida lá, que os ônibus não conseguiam, as pessoas não conseguiam descer, trafegar lá na prainha, né? Mas hoje eu moro aqui já quase 15 anos, é tranquilo. Eu não me alarmo mais com esse tipo de coisa. Edmilson diz que o rio mais cheio chama a atenção. A chama, né? O pessoal quer ver a água, o calor também. Apesar de estar chovendo bastante, final de semana isso aqui fica muito bacana com as pessoas que vêm, né? Até pessoas de fora mesmo. E chama mais atenção mesmo. Seu João Pereira da Silva é do Paraná e fez questão de ir ao Jupiá para mostrar aos familiares e amigo o rio Paraná em Três Lagoas, cidade que ele visita pela terceira vez. Muito bonito, cheio, né? Outra vez que eu vim estava muito bem vazio, assim, agora não, tá? Super cheio. Seu João vem a Três Lagoas para contemplar a cidade e diz que deixa a pesca de lado. Só vem passear mesmo, pescar não. Sou muito chegado em pesca não. Assim como em Três Lagoas, está chovendo bastante em várias regiões do país. Seu João diz que gosta do tempo de chuva. É melhor que é muito calor, né? Quando está calor, eu tenho isso. O rio cheio para o Seu João é motivo de alegria. Muito importante, cheio. Melhor que falta água, né? O pescador e morador do Jupiá espera que a prainha do bairro possa ser revitalizada, atraindo, assim, mais turistas para a cidade. Adoraríamos se a prefeitura desse uma olhada com mais carinho para nós aqui, né? Nós também temos muito problema com a SESP, com esse pessoal aí que está sempre perturbando a gente. Mas agora, atualmente, a prefeitura tem olhado bastante. Mas eu acredito que poderia fazer mais um asfalto, organizar melhor o bairro, principalmente essa orla nossa aqui, né? Obrigado. Obrigado.